Onde eu estava com você, e hoje eu estou longe de você Meu bem, por que que as coisas tem que ser assim? Meu amor, já estou sentindo falta dos seus carinhos Eu queria tanto estar com você, meu bem Não queria te perder, meu amor, meu bem Eu estou tão sozinho, e não posso ficar sem o seu amor, meu bem Se eu pudesse eu me enrolava nos seus cabelos, meu bem Só pra nunca ficar longe de você, meu amor Só pra nunca, nunca, nunca te perder, meu bem Não queria te perder, meu amor Onde eu estava com você, e hoje eu estou longe de você Meu bem, por que que as coisas tem que ser assim? Meu amor, já estou sentindo falta dos seus carinhos Eu queria tanto estar com você, meu bem Não queria te perder, meu amor, meu bem Eu estou tão sozinho, e não posso ficar sem o seu amor, meu bem Se eu pudesse eu me enrolava nos seus cabelos, meu bem Só pra nunca ficar longe de você, meu amor Só pra nunca, nunca, nunca te perder, meu bem Me diz como é que eu posso te encontrar, meu amor Eu queria tanto estar com você, meu bem Não queria te perder, meu amor, meu bem O que é que eu sou filho que oh Eu vou te perder, meu amor